Música Dormindo és lindo, sonhando és lindo És belo ao chorar, és belo ao sorrir Em teus olhinhos, sutis janelas Gentes meninas olham para o mundo De mil sorrisos, de esperanças Um mundo alegre, sem dor alguma E quem me dera olhar com os teus olhinhos E quem me dera olhar com os teus olhinhos Dormindo és lindo, sonhando és lindo És belo ao chorar, és belo ao sorrir Em teus olhinhos, sutis janelas Gentes meninas olham para o mundo De mil sorrisos, de esperanças O mundo alegre, sem dor alguma E quem me dera olhar com os teus olhinhos E quem me dera olhar com os teus olhinhos E quem me dera olhar com os teus olhinhos E quem me dera olhar com os teus olhinhos u